Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Tudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Por tudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Eu te louvarei Em meio as provações Em meio as lutas Eu te louvarei Eu te louvarei Eu o louvarei Eu louvarei Louvarei teu nome, Senhor Peca, Costa de Brasil, levantou o pomão aí, ó Nossa, olha, todo mundo de perto está emocionada Muito Como, né? A presença de Deus é muito grande Você nunca tinha cantado na televisão? Já Lá em Brasília? Em Brasília não, foi aqui, não no Arragio, mas no Astros Tá bom, estou emocionada É bastante Estou feliz? Muito, muito feliz Graças a Deus Vamos ouvir o J.A. então Vamos lá, J.A. Foi ótimo, lindo, emocionante A gente percebe que você canta com a alma mesmo Dá pra gente sentir Fora a letra que essa música é muito, muito linda mesmo É verdade Parabéns, viu? Que Deus te abençoe muito Amém Mia Eu vou ajudar você Que eu falei na semana passada, inclusive É o posicionamento do microfone Sabe? Quando você for pro agudo, você não faz assim, ó Faz assim Tá Pra não perder a sua voz, que a gente acaba não ouvindo nada daí Mas foi muito legal, parabéns Obrigada Eu ouvi bem João Tadeu Ô João Tadeu Regis Tadeu É, não tem jeito se acertar meu nome mesmo, né? Não tem jeito É É difícil, é que você faz várias caras É Eu faço Olha só Beca Você já ouviu agora toda a babação de ovo aqui dos meus colegas? É Vamos ouvir agora A babação de ovo dele Não, não, não Eu não sou de babar ovo em ninguém, não Beca, você começou derrapando no tom Você sabe disso Você começou, você deu uma derrapadinha Mas você, ao longo da canção, você foi melhorando Você foi adquirindo uma confiança Vez por outra, você deu uma, né? Uma escapada do tom, assim Mas tem uma coisa aqui em você que é muito interessante Você é aquela típica pessoa Que tem, é como se você fosse uma pedra preciosa, bruta Que precisa ser lapidada O diamante mesmo, quando você tira o diamante da terra Ele é uma pedra muito feia Depois que você faz aquela lapidação, que ele fica aquela coisa bonita Eu acho meio que você vai ser isso Você precisa ser lapidada Mas você tem um talento natural muito interessante, viu? Você já foi lapidado? Não, eu já nasci perfeito Não preciso Não preciso lapidar Eu, já quando eu saí da terra, já saiu aquele... Aquela minhoca Também lapidar você não ia adiantar nada Porque bonito você não ia ficar mesmo, né? Você ia continuar essa... Pedra bruta Bruta Pedra bruta Olha o horário do programa Beca Beca, você me fez chorar De verdade, assim... Olhar pra você E... E saber que realmente Aquilo de maravilhoso que Deus faz na tua vida E que te trouxe hoje aqui Te deu essa oportunidade Eu tô muito emocionada Desculpa E de saber... E de saber... E de saber que mesmo com todos os problemas que você tem ou teve Que você continua sendo essa menina talentosa Essa menina linda E que passe pra gente realmente Um amor encantar e um amor a Deus É tão bom a gente saber porque existem tantas pessoas más nesse mundo E é tão bom a gente saber que uma menina linda Tá crescendo Aí em você Que Jesus continue te abençoando Eu acredito em você, Beca Viu? Amém Entrei? Entrei? Pra você e não Eu queria que você ficasse aqui Sim, senhor Você já é bonita Chorando fica mais bonita Obrigada Não fica? Obrigada Será que você podia chorar um pouco pra ver se você fica bonitinho? Olha, vai ser difícil Eu queria mandar um abraço Muito obrigado Por favor, se você quer ver se não tem uma coisa e não tem uma coisa de vocês que você pode estar a fazer que você seja bonitinho Eu vou dar um abraço E eu vou dar um abraço